Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue nos jornais, bandeiras na avenida Brasil, lá por detrás da triste linda zona sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê, e das janelas desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo eu tento a transmutação, ô seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for, ô seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para tótens e Jesus, jamais olhei pro céu, meu disco voador andei, já fui macaco em domingos glaciais, atlantas colossais, que eu não soube como utilizar, e nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar, ô seu moço do disco voador, me leve com você, pra onde você for, ô seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. E aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. E aí 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 E aí